Oi gente, tudo bom com vocês? Estou aqui para mais uma resenha que vocês estavam me pedindo A resenha desse kit aqui de O Boticário, que é Nativa Spa, Morango Rubi, Shampoo e Condicionador Faz mais de um mês que eu comprei esse kit, venho testando muito, muito mesmo E eu vou contar tudo o que eu achei para vocês, se são bons, se vale a pena, né? Vou contar tudinho e se vocês gostam de resenhas aqui no canal, é só clicar no like Para ajudar na divulgação, para eu saber também que vocês gostam desse tipo de vídeo, tá? E também não se esqueça de se inscrever no canal você, que ainda não é inscrito Então faça parte aqui da nossa família e vem comigo O kit Morango Rubi vem com shampoo e condicionador, ambos com 300ml cada um É uma linha com fórmula vegana e promete nutrição profunda, cabelo com duas vezes menos frio e redução das pontas duplas A fórmula dessa linha, gente, Morango Rubi é uma fórmula muito rica em vitamina C, extrato de morango e também proteína da quinoa Proteína e óleo da quinoa, tá? Então é uma fórmula restauradora, antioxidante, nutritiva e também bem hidratante O condicionador, no caso, gente, ele tem também proteção térmica e proteção contra raios UV O que é muito bom para cabelos coloridos e para quem usa e abusa de chapinha e secador Essa linha é indicada para todos os tipos e texturas de cabelo, todo mundo pode usar, tá? Em relação ao cheiro, gente, assim como tudo do Boticário, é muito cheiroso, né? É uma linha também muito cheirosa, tem um cheirinho de bala Um cheirinho muito doce, muito gostoso, deixa o cabelo super perfumado Porém, não tem cheiro de morango, que era o que eu esperava, né, gente? Eu esperava que tivesse cheiro mesmo de morango, aquele cheiro de morango mesmo Não tem, tá? Então isso me decepcionou um pouco Eu esperava que tivesse cheiro de morango Mas é um cheiro muito gostoso, tá? O shampoo, gente, ele tem textura leitosa Até é um shampoo muito leitoso, muito hidratante, tá? Vocês podem ver, é um shampoo bem branquinho, bem leitoso mesmo E ele faz muita espuma na primeira e na segunda lavagem É um shampoo que faz bastante espuma, tá? Ele limpa bem, porém eu não sinto ressecamento com esse shampoo, gente Não senti Mas o meu cabelo tem coloração, se é um cabelo fino Mas eu não senti ressecamento É um shampoo de ótima qualidade, tá? Que dá pra usar com frequência, que não vai ressecar Gostei muito do shampoo O condicionador, gente, ele é bem branquinho E tem uma textura média Ele não é daquele condicionador super molenga Também não é muito grosso Ele é médio mesmo Tem uma ótima espalhabilidade, tá? Assim que vai aplicando no cabelo O cabelo já vai sugando Já vai absorvendo Ele não faz espuma, tá? E ele derrete muito o cabelo Deixa o cabelo super molinho Ele tem aquele efeito de desmaia fios E na embalagem pede pra deixar agir alguns minutos Eu deixei pelos 5 minutinhos Depois eu enxaguei E o resultado, gente, assim Eu gostei muito Gostei muito mesmo Pra falar a verdade Eu achei que sim Controlou o frizz do meu cabelo O volume, tá? Porque normalmente o meu cabelo Ele seca com mais volume Então esse produto Ele dá aquela baixada Dá aquela alinhada nos fios Então eu gosto muito Desse tipo de efeito E dá aquela alinhada Sem deixar o cabelo esmilinguido, tá? O cabelo ainda fica com movimento Fica com balanço E com muito brilho Eu achei ele muito bom, gente Eu gosto muito desse efeito De alinhamento Mas não aquele alinhamento Que deixa o cabelo oleoso E murcho demais, sabe? Não Ele dá aquele alinhamento Aquela redução realmente do frizz, tá? Isso realmente acontece Mas ao mesmo tempo O cabelo fica com movimento Fica, sabe? Molinho Não fica aquele cabelo esmilinguido Então, gente Aprovadíssimos Gostei muito do kit, tá? Inclusive eu paguei 76,80 Eu comprei pelo site do O Boticário Agora deixa eu contar uma coisa pra vocês Quer saber a melhor forma De usar o óleo de coco no cabelo? Clica nesse vídeo que tá aqui na tela Que esse vídeo tá incrível Sensacional Pra deixar o seu cabelo perfeito Com óleo de coco E aí